O longa O Último Romance de Balzac levou ao Festival de Cinema de Gramado a onda de espiritismo que está acontecendo no cinema brasileiro. O filme que mistura documentário e ficção é baseado na obra de Balzac, psicografado por Valdo Vieira. Um filme caracterizado por pastichos. Assim é O Último Romance de Balzac, o novo documentário de Geraldo Sá. O documentário fala a respeito do livro Cristo Espera por Ti, psicografado pelo médium Valdo Vieira e que teria sido ditado pelo escritor francês Honoré de Balzac. O tema é visto a partir de uma intensa pesquisa sobre o livro, realizada pelo psicólogo Osmar Ramos. Seguramente há uns 15 anos ou mais que a ideia, essa ideia surgiu e que logo em seguida eu fiz um projeto e tentei realizar o filme documentário. Eu me aproximei desse tema porque a questão da criação artística sempre foi uma temática que sempre me interessou. O livro psicografado é considerado pelo doutor Osmar um pasticho. Segundo Geraldo Sarno, o filme todo é constituído por pastichos, sendo o mais interessante deles uma série de esquetes baseados no livro de Balzac, A Pele de Onagro. Se a obra é psicografada, é o pasticho do Balzac, se a pesquisa do Osmar não é feita por um acadêmico, não é feita por um especialista em Balzac, e se o quadro do Paul Potter, pintado pelo Jerônimo, também não é feito por um pintor, digamos, de formação, mas um pintor autodidata, nós também vamos fazer um filme mudo, que é um pasticho do cinema brasileiro em relação ao cinema mudo. Esses esquetes foram protagonizados pelo cantor José Paz de Lira. Geraldo Sarno é um grande mestre no documentário. Sabia que vinha uma coisa aí muito boa, e também sabia que Geraldo não fica na superfície, então esse tema ia aprofundar bastante do pastiche, da cópia, ou então da invenção, da arte, da morte, enfim. Sendo um dos maiores documentaristas do país, Geraldo Sarno já dirigiu outros filmes ligados à religião, como Iao, sobre os cultos afro-brasileiros, e Deus é um fogo, sobre o catolicismo. Mas seu filme mais conhecido é o clássico Viramundo, que fala da imigração do Nordeste para São Paulo. O último romance de Balzac é um dos filmes mais diferentes de Geraldo Sarno. Feito em apenas oito dias, o documentário é considerado pelo diretor como um filme-ensaio, que vai contra a corrente cinematográfica atual. Eu busco rupturas de estrutura cinematográfica que vão contra a corrente do cinema que está realizado hoje. Eu não tenho nenhuma concordância com o cinema dominante que está se fazendo, absolutamente nenhuma. Esse filme eu considero um ensaio, eu não digo nem experimental, é um tipo de cinema-ensaio. É um exercício de estrutura, de composição, e um exercício do pensar.